De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só, Justin Bieber e Dona Hailey pensam em ter um bebê até o final de 2021. Baby Bieber, segundo a US Today, o site americano, um diálogo entre ele e Hailey, no documentário dele que vai estrear agora dia 8, eles pensam na possibilidade de ter um filho até o final de 2021, sendo parte de planos futuros. A Hailey pergunta assim, mas até o final de 2021? E o Justin responde, talvez nós devemos começar a tentar. Olha só aí, né? Olha, porque é o seguinte, a rotina muda tudo com uma gravidez, né? Justin, ele tem aí a questão da turnê que ele vai fazer no ano que vem e olha que eu até tinha comentado antes, né? Quando ele anunciou Rock in Rio Brasil 2022, eu disse, olha, o Justin é imprevisível. Tudo pode mudar. Acho muito difícil o Justin do momento, o Justin do presente, colocar a carreira dele acima dos acontecimentos da vida pessoal dele, viu? Ele não coloca. Se ele decidir ter um filho com a Hailey, né? E a Hailey aceitar até o final de 2021, não duvido nada que eles tenham. E vocês estão vendo imagens aí, porque ele fez um pequeno show durante este evento de apresentação do seu documentário, A World, que significa Nosso Mundo, fala dos bastidores do show dele na virada de ano, de 2020 para 2021, não é? Fala também de Família e Deus. Estreia dia 8 no Amazon Prime. Vocês viram que o Justin Bieber fez um show, não é? Pós-Match Gala. E o Justin cantou músicas antigas dele, e uma delas ele cantou All The Meras, que é uma música que ele fez para a Selena Gomez. E esse show era um show também homenageando a Hailey, porque o mês de setembro é o mês de aniversário do casamento civil deles, né? E o Justin cantou All The Meras, e a estilista da Hailey, a Maivi, postou na rede social dela como se fosse a homenagem linda para a dona Hailey. Mas a música é feita para a Selena, não só pela letra, não é? Que é 100% óbvio, viu? Mas Justin, em entrevista no passado, confirmou isso. Tudo que importa é... É isso com a SG? É, realmente foi. Pois é, a dona Hailey aceita, né? Porque a gente sabe que além dela ter sido super fã de Selena, 100% de Selena, como ela dizia nas redes sociais, que Justin e Selena era o casal perfeito, O sonho da dona Hailey, não é? Eu acredito que ia ser Selena Gomez, né? Então, a dona Hailey ouvir o Justin dedicando músicas para ela, mesmo ele tendo feito essas músicas para Selena Gomez, para ela é uma maravilha. Dona Hailey não se importa. E gente, que visual é esse do Justin, né? Aliás, ele ultimamente está usando looks que tentam geralmente esconder as suas emoções durante os shows. E detalhe para a tatuagem de Selena Gomez, presente e em total evidência ali no seu braço. E vocês viram que no show dele, lá no VMA, fãs notaram aí nas redes sociais, né? Fandoms notaram que aparece umas iniciais na montanha. E parece ser SG. Parece ser iniciais de Selena Gomez. Vocês estão vendo imagens aí. É, no mínimo, super interessante. E eu não duvido nada que seja SG, porque Ghost é uma música dedicada à Selena Gomez. O Justin disse em entrevista a Radio.com, que é uma música que fala de perdas em geral. Ele disse, pode não ser uma morte, mas uma pessoa que estava na sua vida por uma estação e não está mais. Mais óbvio, impossível, né? Inclusive, em entrevista a British Vogue, ele disse que pode ser perdas também de relacionamentos. A letra de Ghost é óbvia, que é para Selena Gomez. E essas iniciais realmente parece SG iniciais de Selena Gomez. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.